Bom, senhores, vamos dar sequência ao último painel deste seminário. Pelo horário, a gente reduziu o tempo do intervalo para que a gente possa maximizar o tempo com as autoridades. Esse já é um painel tradicional, é o que nós chamamos de entrevista com as autoridades. E esse ano, esse painel é particularmente especial, como muitos elementos desse evento no aniversário de 25 anos do CAD. Mas por que chamo a atenção de ser tão especial? Porque nossas autoridades são recém-chegadas aos seus postos. O doutor Alexandre Barreto, ao que eu já cumprimento e agradeço desde já a participação aqui, está em vias de completar, se não, já completou 100 dias, um pouquinho mais de 100 dias do seu mandato. Então, ele já tem algo, e eu diria, tem bastante coisa a dizer, e o doutor Alexandre Cordeiro, não obstante já ser um conhecido nosso do tribunal, acaba de tomar posse como superintendente-geral, a quem eu cumprimento e parabenizo. Então, tomou posse, se não me engano, agora no dia 24, na terça-feira. Então, isso torna ainda mais importante, interessante, essa interação que faremos aqui. A estrutura do painel, nós vamos, primeiramente, dar em torno de 10 minutos para cada uma das autoridades, que elas possam fazer considerações iniciais. Depois passaremos a fazer perguntas, primeiro perguntas capitaneadas por mim, pelo doutor Fernando Oliveira Marques, conselheiro do Ibraquia, a quem eu também cumprimento e agradeço, digo que é uma honra estar ao lado do senhor aqui também. Perguntas essas, acho que é importante esclarecer, que foram selecionadas com base em sugestões recebidas pelo comitê de concorrência, e aí capitaneado pela doutora Leonor, muito obrigado, no âmbito da diretoria, doutor Marcio Bueno, e também de toda a diretoria e de alguns conselheiros. Então, nós recebemos uma série de perguntas, selecionamos algumas, até porque a ideia é abrir o espaço para que vocês formulem perguntas diretamente às autoridades. Então, é esse que vai ser o formato. Passo, desde já, a palavra, começando para o doutor Alexandre Barreto, para que ele faça suas considerações iniciais. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Esse formato é bem interessante. Então, vou falar muito brevemente, acho que privilegiar o debate, a troca de informações e experiências vai ser bem interessante. Mas, antes de mais nada, é mais que justo iniciar essa conversa, essa exposição, fazendo uma merecida homenagem ao Ibraque. Não só por esse evento, mas por todo o histórico de parceria que o Ibraque tem desenvolvido com o CAD ao longo dos 25 anos de existência do Ibraque. Aliás, no dia 25 de outubro, a ICN completou 16 anos, o Ibraque 25, a ICN 16, que mostra o grau de pioneirismo e vanguarda da iniciativa 25 anos atrás. Mas, Eduardo, só tenho a parabenizar o Ibraque, na sua pessoa, e agradecer pela parceria que temos mantido ao longo dos últimos anos. Se eu tivesse alguma reclamação a fazer, seria o pouco tempo que tivemos de convívio. O seu trabalho nesses dois anos à frente do Ibraque rendeu muitos frutos. Eu espero que a direção que venha nos próximos anos faça jus ao seu legado. Tenho certeza que fará, faremos um bom trabalho. Interessantíssimo, nesse momento, temos esse efeméride de 25 anos do Ibraque. Em 92, quando o Ibraque foi criado. Estou lendo agora um livro do Pedro Dutra, a quem tive o prazer e a honra de conhecer nesse evento, que traz o depoimento de vários presidentes do CAD, e vários ex-presidentes e ex-conselheiros do CAD. O livro foi, agora, continuado pelo Pedro Zanota, excelente iniciativa, fantástico. E, Eduardo, em 92, em 1992, pode-se perceber que, naquele momento, o estado de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, sobre defesa da concorrência no Brasil, era bastante incipiente. Podemos dizer que, naquele momento, não se sabia o que era direito da concorrência, não se sabia o que era defesa da concorrência. Era um momento histórico em que, há poucos anos antes, havia um órgão chamado Comitê Interministerial de Preços, que era um órgão governamental cujo objetivo era fazer tabelamento de preços. Então, havia um cartel institucionalizado, um cartel legalizado, legitimado pelo governo. e começa a discussão sobre a defesa da concorrência com a reativação efetiva do CAD e com a iniciativa pioneira e de vanguarda de criação do Ibraque. E perceba que, ao longo desses 25 anos, Eduardo, o Brasil saiu de um estado muito inicial de discussão sobre defesa da concorrência para a posição em que estamos hoje, uma posição de protagonismo internacional, não só por parte da administração pública, por parte do órgão antitrust, mas também, principalmente, por parte de toda a comunidade que atua na área. Temos diversos advogados reconhecidos internacionalmente, premiados internacionalmente, com atuação no direito antitrust, no espaço de 25 anos. É surpreendente. Senhoras, senhoras, é caso de estudo. Posso dizer, sem receio de errar, que, nesses 25 anos, o direito da concorrência foi a área do conhecimento no Brasil que mais se desenvolveu. É impressionante. E, assim como o Cade, nesses 25 anos, e na esteira desse desenvolvimento sobre estudos e sobre a defesa da concorrência de uma maneira geral, se desenvolveu enormemente. Nesses, coincidentemente, quase 25, 24 anos de experiência que eu tenho no serviço público, passei por diversas agências no governo, tive a oportunidade de conhecer dezenas de outras, e digo, sem sombra de dúvida, que o Cade é uma das melhores agências no âmbito da administração pública brasileira. É também um caso de estudo. O que conseguiu-se, ao longo desses anos, construir no Cade é surpreendente. Vários aspectos que caracterizam o Cade são dignos de nota e são benchmarks para várias outras agências no Brasil e no mundo. E não à toa chegamos nesse patamar, Eduardo. Eu acho que são vários motivos que levaram ao grau de sucesso e protagonismo que eu tenho hoje. E um deles, sem dúvida, é esse relacionamento que temos com o Embraque. Uma oportunidade como essa de, ao longo de dois, três dias, discutirmos questões inerentes ao direito da concorrência, termos a oportunidade de ouvir sugestões, elogios, críticas, e fazermos uma reflexão sobre o nosso trabalho. É uma oportunidade única. O professor Bilkovacic, na sua apresentação, no início dos trabalhos, enfatizou a importância desse relacionamento entre a administração pública e o terceiro setor. E, sem dúvida, considero um fator de sucesso, um dos fatores que explicam o sucesso que temos hoje no direito da concorrência no Brasil. Bem, seriam vários, vários, vários assuntos para poder abordar. Eu acho que, na esteira da conversa, a gente vai poder explorar mais alguns assuntos. Mas, antes de terminar, Eduardo, eu queria fazer uma confissão. Quando recebi o convite para participar do Congresso do Embraque, e já sabendo do enorme sucesso, do êxito do Congresso ao longo dos últimos anos, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque, inclusive, tive a oportunidade de conversar isso contigo. Não era da minha cultura, nesses 25 anos de experiência no serviço público, essa proximidade entre o órgão fiscalizador e advogados. Eu falei, poxa, mas será que funciona bem? Será que não é uma tentativa de captura e aproveitar para despachar processo ao longo desses dois dias? E, confesso, bastante preocupado. Mas, posso dizer, senhoras e senhores, hoje, ao final desse terceiro dia de evento, fico completamente tranquilo em poder ter percebido que essa é uma oportunidade, repito, muito importante para o Cade, em diálogos transparentes, republicanos, que tivemos ao longo desses dias. Não fui procurado por ninguém para discutir caso concreto, para discutir nada que não fosse assuntos republicanos e institucionais do Cade. Fiquei plenamente satisfeito. Então, digo que não só esse incômodo inicial foi completamente afastado, como, muito pelo contrário, considero, sim, uma oportunidade muito importante de diálogo institucional. dessa forma, então, só tenho a parabenizar o Ibraque, Eduardo, na sua pessoa, e agradecer por essa oportunidade de podermos ter esse diálogo com a sociedade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelas suas importantes palavras. E digo, em nome do Ibraque, que a gente fica mais tranquilo em saber que o senhor encontrou um conforto institucional de participar desses eventos. Como o senhor bem viu, não faltam eventos do Ibraque para que haja essa interação. Passo a palavra agora ao doutor Alexandre Cordeiro, que já na qualidade de superintendente-geral, para alguns comentários iniciais. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Eduardo pelo convite, mais uma vez, estar aqui no Ibraque. É o meu terceiro Ibraque. Terceiro? É, terceiro Ibraque. E é sempre uma satisfação muito grande. Estava agora comentando, ali do lado de fora, no cafezinho, que é realmente muito difícil. A comunidade antitruste é pequena e ela é muito gostosa, porque todo mundo se conhece. Então, a gente se sente em casa quando vem para cá. Isso é muito legal. E queria parabenizar o Ibraque pelos 25 anos, especialmente pela festa de ontem. O ápice do Ibraque foi quando a gente cantou Evidências, todo mundo junto. É um negócio inacreditável. É uma versão que é leniência. É uma versão que é leniência. Não dá mais. A gente tinha um comitê cultural do Ibraque. Isso é obra do comitê cultural do Ibraque. Produzindo conteúdo. Muito bom, gente. Então, é isso. É sempre muito gostoso. A gente lá no CAD fica... Isso é verdade mesmo. A gente fica esperando o ano inteiro para vir para o Ibraque, porque encontra todo mundo aqui. A gente se diverte. É um ambiente muito gostoso. Então, a gente lá no CAD fica muito satisfeito quando vai chegando próximo do Ibraque, que a gente já começa a discutir as palestras, quem vai falar o quê, quem vai fazer o quê. Então, é bem gostoso isso. Bom, falando agora com o superintendente. Antes de falar com o superintendente, eu queria falar um pouquinho do que aconteceu comigo no conselho e algumas coisas e fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Mais do que agradecer, eu queria fazer uma lembrança aqui do meu antecessor, do Eduardo Frade, que ele tornou o meu trabalho muito difícil. Essa é a verdade. Ele levantou a barra lá em cima e, portanto, eu tenho um desafio muito grande em manter o sarrafo na altura que ele deixou. Então, bom, a pena que ele não está aqui, está nos Estados Unidos, mas eu acho que ele, nos dois anos que ele passou à frente da superintendência, dois anos e meio, ele desenvolveu um trabalho fantástico. ele deu uma cara para a SG no momento que ela estava se formando, que ela estava amadurecendo, efetivamente. O Ragazzo, que está aqui, não sei se ele já foi embora, mas começou também tudo isso, junto com o Vinícius e muitos de vocês, evidentemente. Mas, então, falando especificamente da SG como SG, eu acho que esse agradecimento institucional como superintendente pelo trabalho dos meus antecessores, eu acho que é muito importante e, na verdade, é um reconhecimento. Então, eu queria expressar isso. E a segunda pessoa que eu queria agradecer é um cara que me ajudou muito quando eu cheguei lá e que foi a pessoa que eu mais aprendi lá no CAD, que é o maquinista do Trem Fantasma. Não sei se ele está aí. Trem Fantasma, vocês não sabem, o meu gabinete é o mais feio do CAD. Imagina, Alden e Daniel Bozon. Cadê? O Alden está aí? Está aí? Então, o Alden, apesar desse desprazer de toda vez que eu acordar, eu chegar no CAD e ter que olhar para ele, para o Daniel Bozon, eu, do seu ponto de vista técnico, ele é um cara impressionante. Então, foi um dos caras que eu mais aprendi. E uma coisa bacana do meu gabinete é que nunca a gente tomou uma decisão em que viesse alguma coisa top-down ou nada. A gente sempre sentou e discutiu todos os casos como se fosse um mini-colegiado. Então, eu cansei de ficar na frente daquele quadrinho que vocês veem lá fazendo uns desenhos ridículos, eu levo para a cara do Alden e ele, o que esse cara está desenhando? E a gente discutindo o caso, assim. E isso foi muito bacana. Então, Alden, eu queria te agradecer por tudo e pelo apoio que você me deu, pela força lá e pelo trabalho que a gente construiu junto nesses dois anos e meio. Bom, como superintendente, eu ainda não sei nada porque eu não cheguei lá, né? Tomei posse na terça-feira e vou efetivamente vir para o Ibraque. Mas os desafios são grandes. Tem muita coisa para a gente poder fazer. E o primeiro de todo o trabalho é manter a qualidade do serviço. e, a partir daí, tentar melhorar no que a gente puder. Então, eu não vou mergulhar agora em quais são os meus projetos, o que eu estou pensando em fazer e falar disso agora, porque eu acho que isso deve vir no decorrer do debate, nas perguntas. Então, eu vou deixar para o debate e no momento oportuno. Muito obrigado, superintendente. Obrigado pelas suas palavras. Eu passo a palavra ao doutor Fernando Marques que iniciará o debate. Bom dia, doutor Eduardo Caminati, presidente do CAD, presidente do Ibraque. Para manter a tradição... Não, não foi combinado. Para manter a tradição do Cagliari. Não foi combinado, hein? Isso é uma visão? O que é isso que você está tendo? O Eduardo Caminati tem feito um trabalho imenso e eu sou testemunha no Ibraque desde quando começou a participar e agora a presidência do Ibraque. E, para mim, que acompanhei a vida do Ibraque desde o começo, é uma satisfação imensa poder ver o estágio de desenvolvimento dessa instituição e acompanhar realmente a simbiose que o Ibraque promoveu e interagiu com o aprimoramento do então chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e hoje Cade. Quantas mudanças ocorreram e foram pari-passo sendo feitas entre o Ibraque e o Cade. O Cade que era um corredor no anexo do Ministério da Justiça e hoje é um prédio muito bem estruturado e muito bem qualificado. O número de pessoas é imenso o seminário aqui traz. Então, é com muita alegria que eu vejo o trabalho de toda essa gente. Participei por fora, por dentro, continuo participando e muitos jovens integrando esse sistema. Então, eu gostaria, nessa minha primeira palavra, de aplaudir essa juventude e aplaudir essa juventude na pessoa do senhor presidente do Ibraque, o Eduardo Caminatti, o Márcio, a Leonor, que tem feito um trabalho admirável à frente do Ibraque e ajudando a construir a instituição e o país. Pediria uma salva de palmas a essa diretoria. E para continuar o trabalho no tempo que o senhor Eduardo nos apura com o tempo, saudando e parabenizando os novos dirigentes do CAD e da superintendência, doutor Alexandre Barreto. Muito bem-vindo a toda essa comunidade. O senhor tem uma experiência na administração pública muito preciosa nesse momento e que certamente vai contribuir para o aprimoramento do nosso querido CAD. e nessa linha da sua experiência o senhor tem trabalhado e já tem demonstrado o interesse em fazer a cooperação com outras autoridades. Isso é um target que o CAD sempre tem se pautado desde antes de eu ser conselheiro, quando conselheiro, pós-conselheiro e acho que agora com sua experiência isso pode avançar. E como seria viável o que o senhor está vendo nessa linha de fazer os guias, de fazer as interações com as outras agências reguladoras, Banco Central, as outras instituições, Ministério de Transparência, Controladoria, como o senhor tem imaginado e quais são as perspectivas nessa linha de trabalho da sua presidência junto ao CAD. Perfeito, Fernando. Obrigado pela pergunta. Antes de responder efetivamente, Fernando, eu sempre costumo dizer que o meu trabalho hoje é muito facilitado porque eu recebi um prédio construído e que vem sendo construído ao longo dos últimos anos por pessoas brilhantes e fantásticas que me antecederam. vou ser inclusive entre elas. Então, um trabalho muito facilitado e agradeço por essa contribuição ao longo dos anos. Um outro pequeno recado que eu gostaria de dar, deveria ter falado do início. Não tivemos ao longo desse evento, Eduardo, a presença dos conselheiros João Paulo, Cristiane Alckmin. Gostariam muito de estar aqui. Foi impossível na prática. A Cristiane hoje representa o Brasil no evento que ocorre em Nova York, que era de fundamental importância a presença do CAD e do Brasil naquele evento. e ela foi nos representando, pediu desculpas por não estar aqui. E o conselheiro João Paulo está em vias de terminar sua tese de doutorado, nos últimos dias. Então, aquele momento que a maioria das senhoras e senhores aqui já passaram por esse momento, aquele momento em que cada dia é muito precioso. então, ele não pôde também estar aqui, pediu desculpas pela ausência e ontem conversamos à noite, ele pediu para que eu encaminhasse esse recado e um caloroso abraço para o Ibraque. Doutor Fernando, a agenda de coordenação é importantíssima para o CAD. Algo que a instituição tem investido ao longo dos últimos anos e que pretendo investir com bastante ênfase nesses quatro anos da minha gestão. Eu costumo dizer que o CAD ele tem hoje em face do desenho institucional que veio da 2.529 de todo o processo de construção uma independência decisória muito grande que foi assegurado pela lei e todo o nosso mecanismo de governança interna propicia isso. Fantástico. Porém, há que se caminhar muito em termos de autonomia funcional e condições para a realização do trabalho. Isso é um desafio que todos os presidentes passaram, todos os colaboradores do CAD passaram e um desafio que a gente passa agora. E para isso estamos em várias esferas. E a agenda de coordenação eu considero também uma ação estruturante para que o CAD possa ter condições de exercer com mais eficiência a sua atuação. No sentido de no momento em que atuamos em coordenação e colaboração com outros órgãos de governo, com outras agências de governo, podemos maximizar os nossos esforços e utilizar de maneira mais eficiente os recursos que temos à disposição. e com essa agenda, essa iniciativa, iniciamos efetivamente nesses primeiros 100 dias na minha gestão aproximações com diversas agências de governo. Tivemos iniciativas com o Banco Central, tivemos iniciativas com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, com o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministérios Públicos, Brasil afora, enfim, diversas iniciativas, cada uma com uma agenda e um objetivo específico. Respondendo diretamente à questão, com o Banco Central temos uma preocupação muito grande em pacificar a atuação das duas agências no que se refere à atuação, tanto em análise de atos de concentração quanto em investigação de condutas no Sistema Financeiro Nacional. Aliás, um pequeno parêntese, tivemos na segunda-feira no Banco Central um evento organizado pelo Ibrac, a quem mais uma vez agradeço, com a participação do professor Bilkovacic, onde discutimos justamente a atuação das duas agências nesse aspecto que acabei de mencionar. Essa iniciativa aqui tem caminhado de maneira bastante positiva, tenho a expectativa que até o final desse ano tenhamos uma norma, estamos desenhando ainda qual será a solução e como essa solução será desenhada, mas temos uma decisão conjunta cá de Banco Central disciplinando a atuação em termos de defesa da concorrência no Sistema Financeiro Nacional, encerrando uma disputa que vem ao longo dos últimos 30 anos e várias outras iniciativas com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, tentamos estreitar os laços para endereçar os problemas relativos à advocacia da concorrência, que talvez seja um dos grandes desafios que temos que enfrentar nos próximos anos. Com os ministérios públicos, estivemos há cerca de um mês, um mês e meio presentes no Congresso Nacional do Ministério Público no encontro com os procuradores gerais de justiça e renovamos a nossa disposição em atuar conjuntamente e é fundamental essa atuação conjunta para que tenhamos braços mais longos para atuar, fiscalizar em todo o país. E, por último, um dos grupos criados, talvez o mais importante, um conjunto, inclusive na próxima semana teremos uma primeira reunião para tratar desse assunto, um grupo criado no qual se reúne Cade, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, com o objetivo de procurar formas de atuação coordenada e conjunta no que se refere a acordos de leniência. essa é uma percepção geral de todos os agentes envolvidos que é urgente que o Estado brasileiro passe uma sinalização clara sobre qual é a política de Estado, qual é a política da administração pública em referência aos acordos de leniência. E faz-se, mais que necessário, mais que oportuno, a necessidade de que esses diferentes órgãos que investigam ou mesmo escopo sentem para atuar de forma coordenada. O grupo foi criado por iniciativa nossa, em conjunto com o TCU, houve rodadas de negociações internas em cada órgão e na próxima, na outra semana, na segunda-feira, teremos a primeira reunião conjunta desses órgãos para tentarmos disciplinar a nossa atuação conjunta no que se refere a acordos de leniência. bastante otimista com relação a essa iniciativa, assim como as outras iniciativas também. Fernando, eu considero fundamental que o Cade, assim como todas as outras agências de governo, atuem de maneira coordenada. Isso vai muito na linha do que o professor Kowalski tem nos dito também, a necessidade de coordenação entre agências de governo para que busquemos mais eficiência na atuação do Estado. Obrigado, presidente. Uma pergunta agora para o superintendente. Doutor Cordeiro, o que podemos esperar do mandato do senhor em termos de prioridade em termos de política de combate a lutas anticompetitivas? O senhor vai manter como prioritária a política de combate a cartéis, especialmente cartéis em licitações públicas? ou podemos esperar também um, eu diria, acréscimo e maior ênfase na investigação de condutas unilaterais? E se assim o for, há algum plano de capacitação técnica, de aprimoramento para que se possa fazer o devido combate a esse tipo de conduta? Obrigado pela pergunta, Eduardo. É o seguinte, eu acho que a autoridade antitruste brasileira chegou num grau de maturidade que está na hora de a gente pensar em dar alguns passos à frente. Por questões óbvias e racionais, o Cade sempre se preocupou muito com o cartel. Porque, sob o ponto de vista formal, teoricamente, é o ilícito com maior prejuízo para a concorrência. No entanto, a gente sabe que algumas condutas unilaterais podem ser tão prejudiciais quanto um cartel, principalmente se você olhar para o tamanho das empresas, para a restrição que está sendo feita e, de repente, para o tamanho do cartel. Às vezes, é um cartel muito pequeno. Então, você vai ter condutas unilaterais que, às vezes, são mais gravosas do que determinados cartéis. Mas, no momento em que o Cade começou, especialmente na lei nova, começou, o novo Cade se criou, a gente não tinha outra coisa que fazer, a não ser realmente fazer uma política muito forte de combate a cartéis e aprender com isso e desenvolver o Cade. E, mesmo porque, é muito mais fácil combater cartéis sob o ponto de vista da prova, sob o ponto de vista do julgamento, do que você dizer se é ou não, se não é ilícito uma restrição vertical, uma conduta unilateral. Então, eu acho que o Cade, agora, maduro da forma como está, ele pode começar a canalizar os seus recursos também para dar esse passo adiante e tratar de condutas unilaterais. e que, inclusive, é um presente para os economistas, que vão adorar, porque não tinha muita coisa para fazer com cartel, agora, com conduta unilateral, vai ter bastante serviço para poder fazer. E essa não é uma direção do Cade, o mundo inteiro está pensando isso. A EBA tem um task force sobre esse assunto, no qual, inclusive, faço parte, mas é exatamente sobre condutas unilaterais. Eles estão muito preocupados em saber como é fazer a persecução administrativa em relação a condutas unilaterais, que tipo de prova se utilizar, se existe um padrão no mundo ou não. Então, essa é uma tendência mundial e o Cade não pode ficar fora disso. Eu não tenho dúvida que a gente vai tentar fazer isso mais uma bandeira, mas, veja, não é a prioridade, a prioridade é a concorrência. A gente continua combatendo o cartel da forma como a gente sempre fez. No entanto, acho que agora o Cade tem condições de começar a olhar para condutas unilaterais e criar, começar a criar jurisprudência nesse sentido, começar a consolidar a jurisprudência e cuidar mais desses casos. o Cade tem estrutura para isso? Essa é uma pergunta boa, vai demandar bastante recurso, mas eu acho que organizando o Cade de uma maneira adequada é possível fazer. Veja aqui, toda vez que a gente diz que não tem estrutura ou não tem tempo, é porque falta prioridade. Se a gente resolver priorizar, a gente vai conseguir. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de pessoal, de orçamento e aí o presidente Alexandre, a gente já percebeu isso, uma pessoa muito habilidosa para tratar com essa questão da gestão interna do Cade. Então, existe perspectivas de aumento de orçamento, existe sim perspectivas de aumento de pessoal, ou seja, o Cade está se, o Cade está encorpando, o Cade está ganhando cada vez mais corpo e cada vez mais, está ganhando um papel cada vez mais relevante no cenário e, portanto, não dá para a gente permanecer ano a ano com o mesmo orçamento, com a mesma quantidade de pessoas. Então, sim, conduta lateral vai ser um ponto que o Cade, que a superintendência geral vai tratar, não é a prioridade absoluta, óbvio que não, nós não vamos trocar conduta lateral e deixar de analisar cartel de maneira nenhuma, mas a gente vai acrescentar mais esse objetivo e vamos tentar olhar com mais cuidado para as condutas unilaterais. Obrigado, superintendente. fazendo o rodízio também endereço uma pergunta para o superintendente doutor Alexandre Cordeiro e já fazendo uma síntese aqui nas perguntas, porque ele já se adiantou e já esclareceu alguns pontos importantes que tínhamos aqui pensado, com sua experiência já no CAD e com o trabalho que vem desenvolvendo dentro do tribunal do CAD, qual agora que experiências, que visões, que upgrades pode e pretende levar para os trabalhos realizados junto à superintendência, que olhar já é possível, se é possível antecipar algum olhar no que toca a estrutura da superintendência, o quadro de colaboradores junto à superintendência para que possa desenvolver esses trabalhos de foco em determinadas condutas, além do que já existe lá, sendo trabalhado, o doutor Eduardo fez realmente um grande trabalho, que análises pretende fazer em termos de mérito, em termos de concentração, integração vertical, condutas unilaterais, quadro da superintendência e utilizar a sua experiência junto ao CAD nesses tempos que já lá tem passado. Obrigado, Fernando. Bom, o CAD tem um excelente time, principalmente na superintendência, isso é motivo de orgulho para o CAD e a gente reconhece isso desde o primeiro dia, vamos dizer, quando eu entrei no CAD é realmente um prazer trabalhar lá, as pessoas são muito boas. Então, a primeira coisa é o seguinte, a proposta não é de mudança, ao contrário, é de continuidade. Então, quem está lá vai ficar, vai continuar, é o mesmo staff, é óbvio. Então, não tenho que mexer, os coordenadores ficam onde estão, os adjuntos ficam onde estão, a proposta é de continuidade. Tem uma coisa muito ruim na administração pública, que toda vez que entra um gestor novo, isso acontece de uma maneira geral, mas no CAD não. Toda vez que entra um gestor novo, o cara dá um cavalo de pau e volta para o outro lado, troca um monte de gente, perde a história do órgão, perde tudo que já foi feito. Imagina que drama que seria agora, nessa altura do campeonato, a gente mudar um monte de gente, vocês com acordos sendo negociados, as pessoas não têm a memória das coisas, imagina que confusão seria. Por óbvio que isso não vai acontecer e a proposta é de continuidade. Dentro dessa proposta de continuidade tem algumas coisas que eu acho que pode melhorar. E agora eu falo na verdade de uma maneira muito incipiente, porque eu ainda não entrei na superintendência efetivamente, essa semana agora que a gente vai mergulhar em todos os casos, eu vou entender realmente como funciona, uma série de coisas que a gente que está no tribunal a gente não sabe, por incrível que pareça. Tem uma Chinese Wall, a gente sempre falando isso em remédio comportamental, e lá no CAD tem um remédio comportamental muito claro, essa Chinese Wall funciona e funciona muito bem. Então tem um monte de coisa na superintendência geral que eu não faço a mínima ideia como funciona. Isso é muito bom, imagina, tanto é que muitas coisas eu não vou ter a capacidade de responder para vocês, porque eu não sei como funciona. Mas a gente tem uma percepção no tribunal sobre algumas coisas. e é lógico, a gente conversa com vocês, então a gente recebe um monte de feedback sobre como as coisas andam, como as coisas estão acontecendo, quais são os anseios, quais são as vontades de vocês, isso podia mudar, aquilo não vai mudar. Então, uma coisa que eu acho importante que a superintendência tem que discutir e tem que pensar é a relação com o setor privado, a relação com vocês, advogados. Acho que isso é uma coisa importante. Especialmente quando a gente está tratando de atos de concentração e do procedimento do ato de concentração. tem uma coisa na superintendência que às vezes a gente no conselho não entendia muito como acontecia, a gente ficava meio na dúvida em que momento seria que o processo iria subir ou não. A gente tem 240 dias para poder julgar o caso. Mas por óbvio que a superintendência ela sobe o processo antes para dar tempo do tribunal julgar. isso é uma coisa que às vezes tem que ficar mais clara em que momento que a gente vai esgotar o contraditório na superintendência em relação aos atos de concentração para fazer o processo subir para o tribunal. De que forma o processo tem que subir para o tribunal. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer um pouco lá na superintendência. Pelo menos eu com a visão de conselheiro. Quando chegar lá é que eu vou ver realmente quais são as dificuldades que a equipe encontra e se isso que eu estou pensando faz algum sentido. Pode não fazer nenhum sentido. E tem algumas coisas que já estão aí no pipeline para poder acontecer e a gente vai canalizar energia e esforços para que realmente elas aconteçam. Como uma análise que eu acho extremamente importante já falei isso outras vezes que é uma análise da situação do mercado pós-operações. Acho que isso é importante a superintendência fazer. O DE, o Guilherme está aí já iniciou um trabalho nesse sentido e eu acho que a gente tem que trabalhar junto nesse aspecto para poder saber se os remédios que o CAD tem aplicado eles estão realmente efetivos ou não. Isso é um desafio enorme porque é muito difícil fazer especialmente pela carência de pessoal. mas é uma coisa que eu acho importante eu acho que a gente pode tentar dar efetividade. Outra coisa importante que já teve a consulta pública que todo mundo discute em todo momento se é motivo de pergunta e ontem teve um painel que abordou esse tema são as questões dos documentos sigilosos da leniência. E isso está muito bem endereçado na consulta pública logo logo ela deve sair a gente vai ver como isso vai ficar tem agenda de reparação civil qual é o papel no CAD nisso eu já manifestei minha opinião em outros em outros painéis a respeito da questão da responsabilidade do dano da ação de recuperação de dano o que o CAD pode contribuir não pode ontem teve até uma discussão sobre a possibilidade do CAD ajudar na ação de reparação de danos se o CAD e se é papel do CAD ou não mas tudo começa lá na leniência na superintendência geral quando você abre alguns documentos abre algumas informações ou manter isso sigilosa isso é uma reportagem no valor econômico e vale até a pena esclarecer isso parecia que eu estava dizendo que o CAD ia ser menos transparente o sigilo era muito importante não é bem isso quando você lê a reportagem fica claro mas eu até digo que a transparência não é um valor absoluto mas não é um valor absoluto e lógico nenhum direito é nenhum princípio é mas justamente no sentido de dizer que tem momento em que a transparência realmente não vai prevalecer principalmente quando colocar em risco o nosso programa de leniência ou enforcement da administração pública então tem essa agenda que está aí a gente tem uma agenda de guia de dosimetria que é muito importante é uma agenda que a gente começou a discutir muito quando trouxe aquele tema da vantagem oferida se realmente o CAD tem ou não dá ou não dá segurança jurídica para poder ou tem uma previsibilidade das suas decisões em relação às sanções que são aplicadas então tem essa agenda também tem uma agenda de guia de remédios que é muito o guia de remédios é muito importante e isso vai dando para lógico para o mercado uma segurança no sentido de mostrar para onde o CAD está indo então Fernando respondendo sua pergunta eu acho que esses são são pontos que eu num primeiro momento eu enxergo como sendo o que a gente pode começar a pensar e trabalhar e dar um direcionamento maior lá na superintendência obrigado superintendente vou enderecer uma pergunta ao presidente na verdade eu vou ter duas perguntas porque uma tem a ver com a resposta que o senhor já deu na primeira rodada é só um complemento mas que acho que é bastante importante nessas discussões que o senhor menciona e que todos nós acompanhamos nos jornais e no próprio sistema da relação entre os diversos órgãos e autoridades no que diz respeito a discussões de leniência falo aqui do Cade da CGU do TCM dos TCMs do TCU do Ministério Público Federal um dos pontos que se menciona muito por alguns é a questão do guichê único guichê único para leniência obviamente nós a maior parte de nós que estamos aqui na comunidade antitruste nós ficamos muito preocupados quando ouvimos isso a despeito de ser uma questão também que envolve mudança de norma mudança de lei não estou aqui fechando os olhos para isso mas nos preocupa a ideia de termos um guichê único até pelo momento em que nós nos encontramos nós o sistema brasileiro de defesa da concorrência todos os atores com relação ao tema da leniência comparando isso com o momento em que TCU CGU Ministério Público enfim todos esses outros órgãos estão iniciando as conversas nesse nesse tópico então eu queria precisamos ter medo precisamos temer isso está na agenda do Cade discutir o guichê único ou é algo que a gente pode ter tranquilidade e dizer que isso vai ser afastado ou já se afastou da mesa a outra pergunta diz respeito ao já mudando de tema mas enfim é o guia de remédios a gente queria saber como anda o guia de remédios e quando esperar quando a gente pode esperar receber o guia de remédios o guia de remédios já houve consulta público o Ibraque já contribuiu com comentários a gente sabe que os consultores contratados pelo Cade avançaram nos trabalhos mas a gente gostaria acho que isso é importante para a gente saber quando é quando esperar ter o guia de remédios algo que tem sido tão discutido em termos práticos nas decisões recentes do Cade ótimo ótimo Eduardo excelentes questões eu queria só fazer um pequeno comentário eu acabei de identificar um problema nesse formato de conversa é muita vontade de falar são muitos assuntos e o tempo é pouco a vontade que eu tive de avançar nas respostas que o nosso superintendente geral deu foram grandes para complementar e falar de um tanto acho que a dinâmica está interessante antes de responder diretamente a pergunta a questão de orçamento que foi mencionado é uma batalha grande que temos e esse era um recado que eu queria dar nesse congresso a gente tem uma expectativa muito positiva para que no ano que vem a gente tenha algo em torno do dobro do orçamento que tivemos no ano passado bastante positivo bastante positivo e o nosso desafio muito de respeito a essa questão consiste em institucionalizar essa autonomia funcional essa demanda para que não fique personalizado eu acho que temos resultados fantásticos a apresentar no Cade que nos credenciam a conversar com os colegas de governo e mostrar os resultados que temos e pleitear melhores melhores condições necessárias para que desempenhamos nosso papel mas enfim expectativa com relação ao orçamento próximo ano bastante positiva respondendo diretamente Eduardo essa ideia de guichê único afirmo não faz parte da agenda de governo não faz parte da agenda de governo muito pelo contrário até diria as discussões que vemos tendo ao longo dos últimos meses e semanas vai no sentido de possibilitar que cada órgão entidade envolvido nas negociações no que diz respeito à leniência atuem dentro da sua expertise porém de maneira coordenada para evitar duas coisas duplicação de esforços no nome da administração dois, três órgãos fazendo a mesma coisa áreas de sombra tenhamos áreas onde nenhuma das agências atue na expectativa que outra agência esteja atuando e um terceiro ponto importante ressaltar garantir segurança jurídica para os acordos firmados com diferentes entes da administração pública brasileira no nosso desenho institucional sabemos que temos por vezes duas, três, quatro cinco agências que investigam o mesmo arcabouço há que se ter a segurança jurídica que um acordo firmado com um desses entes seja respeitado pelos demais essa é a tônica das discussões que vemos tendo ao longo das últimas semanas mas repito de maneira bastante direta a ideia de guichê único não é agenda de governo muito pelo contrário até procuramos e até inclusive com possíveis mudanças na legislação que virão deixar claro que questões relativas ao que seja missão institucional de um órgão não sejam verificados pelos demais exemplo para ser direto a gente procura que questões relativas a cartéis e leniense em cartéis em licitações públicas sejam objeto de leniense apenas no CAD e não em outros órgãos porém com coordenação com os demais órgãos como bem enfatizei com relação guia de remédios efetivamente um trabalho em andamento capitaneado pelo doutor Guilherme no departamento de estudos econômicos tivemos o apoio do Ibraque sempre valoroso importante apoio do Ibraque e a versão que foi trazida ao Ibraque para a conversa era uma versão ainda bastante inicial bastante incipiente contratamos um consultor específico especializado para trabalhar no guia depois daquela primeira versão tivemos dentro do CAD várias rodadas de conversas sobre o guia considero que ainda diversos aspectos podem ser incorporados ao guia necessitamos ainda uma rodada de conversações com a superintendência geral com os demais conselheiros mas respondendo de maneira objetiva o trabalho está em andamento tenho expectativa que até difícil precisar uma data mas durante o primeiro semestre do ano que vem sim durante o primeiro semestre do ano que vem teremos a versão definitiva do guia de remédios mas já de público afirmo que antes de ele vir a ser editado será objeto de consulta pública então teremos a oportunidade a comunidade antitrust terá a oportunidade de apreciar a proposta de trabalho que o CAD trará com guia de remédios e possamos debater vários aspectos que podem ser incrementados a questão de testes de mercado por exemplo é algo que queremos incrementar nesse guia mas enfim são vários detalhes eu acredito que melhor dizendo tenho certeza que quando da consulta pública teremos um espaço aberto e transparente debate acerca dessa questão obrigado presidente tem uma para o presidente Alexandre Barreto existe sempre uma apreciação e isso se estuda tanto na universidade como no IBRAC já foi objeto de alguns painéis de seminários do IBRAC a interação do sistema de concorrência e do CAD com o sistema jurisdicional na perspectiva da segurança jurídica da velocidade e ao final do dia da tão clamada efetividade jurídica como avalia a interação do CAD e das decisões do CAD com a revisão jurisdicional brasileira tendo em vista as outras experiências internacionais as outras jurisdições tem suas formas de garantir e segurar a decisão administrativa como pensa aqui no Brasil a intersecção da decisão administrativa do CAD com o poder judiciário isso é uma matéria importante para os administrados e também para a administração naquelas prismas de segurança e velocidade Obrigado Fernando questão importantíssima e nessa linha eu acredito que a criação de várias especializadas em direito da concorrência vai contribuir enormemente para essa questão de fato as decisões do CAD embora não sejam objeto de recurso no âmbito administrativo obviamente conforme desculpido na constituição são passíveis de revisão pelo poder judiciário e o que se observa na prática é que em função da especificidade da especialidade do assunto percebemos que em muitas ocasiões o poder judiciário por vezes não está devidamente instrumentado para poder decidir da forma mais adequada o que leva a uma necessidade de investimento de tempo investimento de tempo de análise nos casos muito grande o que efetivamente não é positivo para o sistema e nessa linha volto a dizer a criação de várias especializadas em direito da concorrência eu acredito que serão bastante positivas para o sistema de uma maneira geral o que procuramos fazer hoje no âmbito do Cade uma tentativa de aproximação e de esclarecimento sobre as questões relativas às decisões adotadas pelo Cade e nesse aspecto temos uma valorosa e muito importante contribuição da nossa procuradoria junto ao Cade que tem um papel muito proativo no sentido de sempre que questões relativas a decisões do Cade são debatidas no âmbito do judiciário os nossos procuradores eu procuro aqui o doutor Fernando que eu queria agradecer o doutor Agra também mas enfim a nossa equipe da Procade tem um papel bastante proativo no sentido de procurar o poder judiciário para esclarecer levar explicações sobre o caso e tentar contribuir com os debates no âmbito do poder judiciário enfim Fernando acho que essa contribuição é a maneira como procuramos temos agido nos últimos anos procuramos agir e efetivamente digo mais uma vez eu acredito que com a especialização da justiça brasileira teremos um caminho mais seguro mais mais seguro e mais não tocando as discussões acerca das decisões do Cade obrigado presidente eu vou fazer mais uma pergunta para o superintendente depois eu vou abrir ao público as questões superintendente um dos principais assuntos que tomam tempo e a dedicação da superintendência geral pelo menos tem sido assim eu diria nos últimos pelo menos três anos é a desrespeito da negociação de TCC e um dos tópicos na negociação de TCC que inveravelmente gera inúmeras discussões não só pela própria natureza da discussão do tema mas por questões técnicas também se respeita ao ramo de atividade na hora de quantificar a contribuição ramo de atividade enfim é uma herança eu diria maldita que a gente tem que lidar em razão da nova lei o legislador criou essa expressão esse termo e a gente tem que lidar com isso logo no no início da vigência da nova lei o Cade tentou lidar com bem intencionado de alguma forma solucionar ou tentar minimizar a potencialidade de problemas decorrentes e de discussões desse termo ramo de atividade editou uma resolução resolução 3 na qual lá se encontram diversos exemplos possíveis ramos de atividade fato é que ao se aplicar a resolução ao se negociar os TCC se verificou que há uma questão de proporcionalidade que nem sempre o ramo de atividade envolvido entre aspas na investigação encontrava algo que fosse proporcional e razoável na resolução 3 mas recentemente o plenário tentou de novo fazer um ajuste fino nisso veio uma emenda essa resolução uma nova resolução justamente prevendo a questão de proporcionalidade mas o ponto é que há situações que o que nós temos não é uma discussão de proporcionalidade é uma discussão de completa inadequação e inaplicabilidade do ramo que está sendo investigado e que pode estar previsto na resolução tem situações em que você não consegue encontrar um ramo de atividade previsto na resolução 3 isso tem sido todo mundo que negocia a TCC e a própria SG sabe e portanto o tribunal e você já esteve no tribunal um grande problema um grande foco de atenção o que o senhor pretende fazer com relação a isso se é que o senhor pretende fazer algo com relação a isso Eduardo eu não faço a mínima ideia porque porque o seguinte o a SG já no guia de TCC endereça esses problemas eu acho que de uma de uma grande com uma certa eficiência há um tempo atrás no evento da Secore eu tinha acabado de escrever essa discussão sempre teve no tribunal sobre a segurança jurídica na multa esperada então é o seguinte a pergunta é assim vocês quando alguém comete uma irregularidade quando alguém comete um cartel o cliente de vocês chega o que vai acontecer comigo qual é a multa que eu vou ganhar no CAD essa é a pergunta a resposta é que eu quero é saber o seguinte se é sim ou não se vocês tem condição de chegar para o cliente de vocês respeito olhando para trás para as decisões anteriores e para a forma como a SG vem trabalhando se é possível vocês dizerem para o cliente de vocês olha com você vai acontecer isso ou isso ou isso ou eu não faço a mínima ideia que vai acontecer é isso que é importante porque se você chegar para o cliente não sei aquilo ali é uma caixa preta em que eu não tenho nem noção para onde o CAD vai como o CAD vai julgar nós temos um problema agora eu não vislumbro a possibilidade de você ter uma fórmula exata e objetiva que vai abraçar todos os casos da vida real numa lei eu não vejo isso a possibilidade então nesse estudo que eu fiz foi pegar os julgados do CAD em cartel se não me engano foram 116 casos e analisar se o CAD tinha um padrão para calcular a multa esperada e o que a gente encontrou é que 90% dos casos eles seguem um padrão que são sete situações primeiro a situação clássica da lei do inciso 1 em que é fácil de se identificar o ramo de atividade e aplicar a multa depois a questão da desproporcionalidade aí a outra eu não tenho faturamento no Brasil e aí é o faturamento virtual a outra situação é a situação em que a receita da empresa mesmo efetiva que fica para ela é muito menor do que o faturamento o que seria então são sete situações e o estudo que a gente fez foi que em 90% dos casos 90% dos casos se enquadra exatamente nos requisitos do guia do TCC em 10% não em 10% realmente está nessa situação onde a gente não consegue enquadrar em nada mas se justifica não existe nenhuma decisão de multa esperada que não seja justificado e que seja razoável então a primeira coisa é saber o seguinte se a gente quiser diminuir esse problema a gente tem que acabar com esse conceito de ramo de atividade essa é uma solução a gente vai fazer uma alteração legislativa e dizer o seguinte não deu certo vamos voltar para mercado relevante que tem uma discussão mas é menor do que de ramo de atividade então essa essa pode ser uma solução mas ela vai eliminar os problemas não não vai porque nós vamos ter problema também de empresa os mesmos a partir do terceiro ali que eu falei possivelmente nós vamos ter os mesmos problemas no mercado relevante então o que eu acho que que dá para fazer e que seria importante de repente fazer uma alteração legislativa mas não vamos contar com isso vamos trabalhar com a ferramenta que a gente tem a ferramenta que a gente tem é ramo de atividade e na minha visão na minha visão a superintendência geral tem endereçado de uma maneira adequada esses problemas eu sinceramente não acredito que vocês não saibam dizer para o cliente de vocês nada vocês vão dizer olha qual é a sua situação qual é o seu faturamento você fatura no Brasil então você não tem faturamento no Brasil vai acontecer isso você tem vai acontecer isso então são situações em que eu acho que é possível vocês dizerem para o cliente de vocês e que gera segurança jurídica ou seja existe um padrão e à medida que essas decisões vão avançando que a gente vai decidindo cada vez mais cada vez mais cada vez mais isso vai se consolidando é isso que a gente tem visto a gente vai se consolidando é o que a gente não pode confundir é é a interpretação de como aplicar isso no momento da negociação com a segurança jurídica porque nós vamos ter não tem nada objetivo a hora que a gente for discutir não aplica-se esse requisito não aplica-se esse requisito é uma discussão entre CAD e parte essa é a negociação isso é uma coisa não dá para confundir essa essa diferença de entendimento porque ela vai sempre existir porque é uma questão subjetiva em relação a existe uma completa ausência de segurança jurídica e o CAD toda hora toma uma decisão diferente em relação a multa esperada são coisas distintas então é solução faço a mínima ideia hoje a gente faz uma alteração legislativa para tentar mitigar esse problema mas na minha visão ele nunca vai acabar porque trata-se inclusive de uma negociação e em segundo lugar é a gente avançando mesmo na jurisprudência e consolidando cada vez mais esse padrão que o CAD vem utilizando que está no guia de TCC Obrigado Sr. Presidente o presidente quer fazer um É muita tentação vontade de complementar enfim em adição que o Cordeiro apresentou e não obstante a necessidade de constante evolução nas ações que adotamos que atuamos eu acho que é importante enfatizar que o CAD hoje dentro do contexto da administração pública brasileira é sem dúvida o órgão que procura ser mais transparente quanto aos seus processos de trabalho a edição de guias nos quais procuramos demonstrar a maneira como o CAD atua como o CAD processa como o CAD analisa sem paralelo no âmbito da administração pública brasileira e isso é algo digno de nota então há necessidade de constante reflexão e mudança sim sem dúvida mas tenho certeza que é nossa preocupação sempre sermos o mais transparente possível na nossa atuação problemas há sem dúvida mas há uma preocupação constante em evolução e nessa linha Eduardo também alguns outros recados institucionais que eu queria passar aí na linha dos guias além do guia de remédios que você mencionou e que pretendemos ter editado ainda no primeiro semestre do ano que vem como eu disse temos outros no pipeline e que vão nessa linha de tentar tornar mais transparentes o nosso processo de decisão temos o guia de análise vertical guia V provavelmente vai ser o apelido que vai ser o próximo a ser discutido e importante que é uma agenda que o Alexandre Cordeiro já mencionou e que é uma agenda importante e cara para vários conselheiros um guia de dosimetria de multa está no nosso radar está no nosso radar e iremos trabalhar nisso no próximo ano e que de certa forma vai endereçar essa questão sobre o ramo de atividade a ser considerado se vai passar por isso Obrigado acho que vou abrir para a plateia acho que vai fazer algumas perguntas por favor quem tiver perguntas doutor Marcelo Cagliari Obrigado eu queria retomar um ponto que o conselheiro Paulo Abordou ontem com relação à agenda internacional o conselheiro Paulo mencionou que com a reemergência da Argentina essa é uma prioridade em termos de relacionamento para o Cade mas eu queria saber mais amplamente quais são as prioridades dessas duas gestões na verdade em boa parte isso também envolve a superintendência com relação à agenda internacional ter mais capacidade de realizar investigações conjuntas BRICS são prioridade a gente tem algum foco específico a gente continua com uma agenda mais ampla mais abrangente vou tentar fazer um jogral vamos tentar em termos de agendas bilaterais e cooperações temos de maneira bastante clara que a inserção internacional que o Cade tem com o estrus do Brasil tem nos últimos anos deve ser mantida incentivada investida nessa linha continuamos investindo nos próximos anos na nossa aproximação com a ICN com a OCDE sem prejuízo de avançarmos mais em agendas de cooperação com o BRICS aliás daqui a duas semanas teremos em Brasília o Congresso Internacional Direito da Concorrência organizado conjuntamente pelo Brasil e os demais países dos BRICS várias das senhoras e dos senhores estarão presentes vai ser uma honra recebê-los além de uma possibilidade que temos trabalhado nos últimos meses de uma inserção uma contribuição maior que o Brasil pode dar para os países da América Latina uma aproximação com países da região iniciamos iniciativas nesse sentido e nessa linha também anuncio que no ano que vem o Brasil irá sediar o Congresso das Nações Unidas da Uncidade sobre Direito da Concorrência sobre Concorrência no âmbito da Compal com um programa específico para a América Latina no âmbito do CELA que é um grupo de países da América Latina nessa agenda de aproximação com outros países enfim sabemos que a inserção protagonismo que o Cade assumiu nos últimos anos na agenda internacional é algo muito precioso para o país algo que coloca o Brasil em posição de evidência e traz resultados efetivos para o país quando falamos em cartéis internacionais por exemplo o Brasil é uma das poucas autoridades o Cade é uma das poucas autoridades antitrans no mundo que são procuradas para a celebração de leniense em nível mundial e isso como conseguimos nessa inserção internacional quando dialogamos com outras autoridades e isso é um papel importantíssimo que o Cade tem cumprido nos últimos anos e para ser bastante justo não posso deixar de mencionar o papel que o nosso conselheiro Paulo Bonnier tem desempenhado na agenda internacional muito do que temos conseguido foi graças à agenda que o Paulo capitaneou ao longo dos últimos anos e que juntos iremos capitanear nos próximos anos Alexandre quer então Marcelo eu não sei exatamente como é na prática feita a cooperação internacional da superintendência geral com os outros órgãos de investigação eu descobri quando chegar lá mas o que eu sei é que a importância disso evidentemente que no nosso mercado no direito antitrust não se faz nada sozinho você tem um monte de cartel transnacional de cartéis internacionais e um monte de atos de concentração que são de multinacionais e que tem abrangência no mundo inteiro e isso sempre é uma preocupação em qualquer fórum qualquer congresso internacional que se vai tem o tema da cooperação internacional como fazer a análise de um ato de concentração em que envolve três países como alinhar o tempo se tem waiver se não tem todas essas questões que fazem com que a decisão possa ser de uma melhor ou de uma pior qualidade se você tiver uma cooperação boa ou ruim então evidentemente que a gente tem que tentar procurar cada vez mais aumentar o nível de cooperação com as outras jurisdições mas eu sinceramente não consigo te dizer como está especificamente na superintendência geral e qual será o planejamento porque eu realmente não tenho conhecimento de causa é isso obrigado mais alguma pergunta se não houver pergunta perdão Lauro complementando tivemos casos concretos no conselho em que essa cooperação funciona de maneira efetiva para citar recentemente o caso já julgado da concentração da Time Warner com a AT&T tivemos conversas efetivas capitaneadas pelo conselheiro Gilbandro com autoridades dos Estados Unidos e eles ansiosos e aguardando as nossas decisões do conselho no âmbito da superintendência também não sei não sei como funciona obrigado senhor presidente depois da formação daquele grupo de estudos em que Cade ia colaborar na revisão das políticas de compras públicas esse programa está andando como é que está isso espera-se algum resultado alguma alteração legislativa que vá levar isso ou simplesmente vai se manter uma coordenação entre Cade e TCU em algumas situações se isso vai nos levar a um aprimoramento da legislação de compras públicas e uma segunda pergunta mais genérica é se vocês veem necessidade efetiva de alguma alteração legislativa tanto no setor de compras públicas também como na legislação de concorrência ou seja tem o PL do senador Aécio em andamento mais alguma coisa precisaria ser aprimorada na legislação na visão de vocês para que o trabalho do Cade seja mais efetivo Ótimo, Lauro No que diz respeito à política de compras eu acho que podemos avançar imensamente mais do que a agenda legislativa e volto a dizer a agenda de cooperação eu acho que há um espaço enorme para atuação coordenada entre diferenças agências diferentes agências de governo que atuam sobre o mesmo tema e quando a gente fala em cartéis e em licitações públicas é uma infração que é muito cara para o país e além da prática de cartel é uma infração que afeta diretamente o Tesouro Nacional e toda a sociedade de uma maneira mais ampla e nesse sentido temos sim procurado trabalhar e conversar bastante com o Tribunal de Contas da União e com a Controladoria Geral da União para endereçarmos esse problema através de ações coordenadas nessa linha temos uma iniciativa em andamento no Cade que também anuncio em primeira mão quando conseguirmos vai ser algo pioneiro em nível mundial e vai na linha do que temos pretendido de cooperação do Cade com outras agências e com a administração pública de forma geral e também é um exemplo de que como podemos evoluir dentro do arcabouço legal vigente com ações coordenadas de cooperação pois bem temos uma iniciativa para em de andamento para que utilizemos nossas ferramentas de análise de dados no âmbito do projeto do cérebro enfim na verdade mecanismos do cérebro e que consigamos fazer uma correlação com o comprasnet que é o sistema de compras do governo federal que é gerido pelo ministério do planejamento para que consigamos durante a execução de um pregão eletrônico de uma licitação pública através de mecanismos de inteligência artificial detectar indícios de colusão entre os concorrentes e que isso apareça para o pregoeiro no sistema apareça um red flag aqui tem problema a possibilidade de cartel iniciativa fantástica fantástica é uma ideia que surgiu no âmbito do CAD nossos valorosos sensacionais servidores uma equipe capitoneou essa ideia a gente agora está em conversação com o ministério do planejamento para levar adiante tem esperança que no espaço de dois anos a gente consiga ter implementado que vai ser fantástico fantástico isso, Lauro é um pequeno exemplo de como podemos em ações específicas caminhar no sentido de aprimorar o combate a cartéis em compras públicas em licitações públicas e sem necessariamente avançar em agenda legislativa tempo esgotado muito obrigado presidente gostaria de agradecer sua participação no evento muito obrigado Alexandre Cordeiro agradeço também doutor Fernando Marques queria agradecer a todos os inscritos que participaram desse seminário muito obrigado pela participação de vocês todos os palestrantes que percorreram o programa nos últimos três dias com ótimas palestras todas as autoridades presentes aqui queria também agradecer não poderia deixar de agradecer a comissão organizadora do evento também gostaria de agradecer toda a equipe técnica que fez esse evento acontecer de uma maneira muito bacana agradecer a Dora agradecer o Zé Carlos agradecer a Solange do Ibraque e numa perspectiva maior gostaria de agradecer a minha diretoria por todos esses eventos por todos esses fatos que conseguimos alcançar e realizar nos últimos dois anos muito obrigado para vocês gostaria de fazer esse agradecimento na pessoa do doutor Márcio Bueno com quem eu compartilhei todas as decisões com relação a esse evento com relação a questões importantes do Ibraque nos últimos dois anos foi uma verdadeira parceria de presidência muito obrigado dou por encerrado e bom almoço aplausos aplausos aplausos